Então, não existe quimbanda malê e nem malê. Simplesmente usaram esse termo sem ter a menor noção do que significava, começaram a caracterizar determinada quimbanda que, obviamente, não deve ter fundamento porque é uma quimbanda muçulmana de feiticeiros. Uma lei denota a total falta de conhecimento dessa pessoa que criou isso e muito mais falta de conhecimento das pessoas que seguiram por essa linha. Vamos hablar? Salve a bada, Guzueguimbanda. Quem não conhece a Mia, pelos seus delírios e devaneios do TikTok, nesse vídeo, em ocasião, ela fala muitas verdades, muitas verdades. A única coisa que nós vamos tratar, dentro de um debate democrático de ideias, para que não haja mimimi nem chororô, debater ideias, é a ideia do que ela diz que a quimbanda malê seria uma quimbanda muçulmana baseada no Corão. Isso é totalmente errôneo e desinformação a quem realmente procura entender a quimbanda. Entender, inclusive, ter entendimento dessa prática de magia, feiticearia e bruxaria brasileira. Outra coisa, eu tenho que concordar com ela, não existe a quimbanda malê, e sim a quimbanda malê. Essa existe, sempre existiu. Malê, não conheço também. Então, assim, vamos debater essa ideia, tá? Eu fiz algumas anotações aqui para poder trazer para vocês aqui de suma importância. A ideia que ela coloca ali que a quimbanda malê ou quimbanda malê seria uma quimbanda muçulmana, ela disse que as pessoas devem procurar o significado das palavras. Inclusive, esse nome dela, o Sameji, seria um Odu de Fá. Mia, assim, com todo o respeito que me cabe, primeiro, vou te convidar para tu mostrar para nós aí quem te deu o título de quimbanda, né? Quem te ergueu sacerdote, porque assim, ó, não adianta a senhora ser andarilha, né? Não adianta a senhora ser uma nômade ou, né, isofluir da cultura hippie e andar pelo Brasil, como a senhora diz que andou pelo Brasil, pelo mundo, como um nômade. Isso não te ortoga a quimbanda. Inclusive, a senhora faz uma grande salada de fruta dentro das suas falas. Já mostrei, inclusive, que a senhora deixou aparecer aí, um tempo atrás, um assentamento ao qual tinha uma faca com cabo de plástico, que também não funciona dentro da quimbanda. Enfim, só pontuando algumas características que te desqualificam como alguém ortogado ou, né, uma autoridade dentro da quimbanda para falar da forma que a senhora impõe, dizendo que não existe vertentes de quimbanda e tampouco, né, existiria qualquer outra quimbanda, a não ser a quimbanda que a senhora pratica. Então, assim, essa visão monotoísta que a senhora tem dentro da sua ideia e prática de uma politoísta misturando tudo que é coisa, também não é quimbanda, minha querida. Vamos lá. Como que surge a quimbanda no Brasil? Através, então, da chegada dos primeiros povos bantus que já avistaram, ao chegar aqui de forma forçada, avistaram nos nativos da terra e nos europeus as suas práticas, as suas crenças. Que crenças e práticas seriam essas? As crenças ancestrais, a crença, inclusive, nos elementais da natureza e também a adoração da força da natureza. Com isso, nós temos, então, a primeira manifestação registrada historicamente com a junção de todos esses espíritos em terra conhecidos como Calidus. A partir daí, surgem alguns resíduos das manifestações dos primeiros, ou seja, dos primeiros quimbandas que se manifestaram na terra e seriam os caboclos quimbandeiros. Essa seria, então, a primeira manifestação dentro dessa liturgia, dentro dessa comoslogia. Mas, tendo em vista, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, se tem registro de 1800, já a manifestação cultural de Exu e Pombagira. Mas o que eu quero dizer também é que, a partir dali, nasce, aqui no Rio de Janeiro, a cabula e o samba de caboclo, tendo, então, ali as primeiras manifestações, já pública também, a conhecimento de todos, né? Então, assim, minha velha, a Quimbanda Amalei, ela é uma das primeiras, dentro das sete linhas primordiais, dos primórdios, ou seja, do surgimento das vertentes de Quimbanda, correto? Eu fiz algumas anotações aqui. Dentro da Quimbanda Amalei surge, então, porque, antigamente, pessoal, o que acontecia? Antigamente, não eram tantas vertentes. Se cultuava a Quimbanda dentro dos quatro pilares principais, água, terra, fogo e ar. Então, fogo, encruzilhada, Quimbanda Amalei, Quimbanda Africana, Quimbanda das Matas, que seriam, então, os caboclos Quimbandeiros, Pantera Negra, Quimbanda das Almas, elemento ar, tá? Quimbanda do Cemitério, a Quimbanda dos Caveiras. Então, a partir dali, se tem os desdobramentos dessas vertentes, correto? Então, nós vamos ter diversas vertentes, isso eu estou falando dos primórdios, que seriam as primeiras, depois de 300 anos, né? Vem a influência do povo Iroba em cima dos bantos, em cima dos nativos dessa terra, que aí, então, surge também a influência dos povos nagôs, assim como a Quimbanda Musurubi, que vem da influência dos povos Zulu, que a senhora fala que a Quimbanda é Zulu, não. A Musurubi tem a influência dos povos Zulu, tá? Depois surge as outras vertentes. Por quê? Porque é um tronco, uma árvore e os seus galhos. Só que essas são as raízes dessa árvore, certo? Diante disso, eu quero dizer pra senhora que o termo, né, e a palavra Malay, Malay, tá? Vem de Malaymi ou de Haussar, que são palavras, né, árabe que significa professor, tá? Diante disso, esses Malays que vieram pra cá, pro Brasil, não eram todos feiticeiros. Porém, existe um pré-período histórico, que eu vou postar aqui também, um pré-período histórico, antes, né, do Alcorão, antes da religião muçulmana, que é, então, a crença, né, dos árabes, e a influência dele no mundo todo, tá? Tanto na África, como em Portugal, os árabes estiveram em toda a parte do mundo, tá? E o período antes, anterior ao Alcorão, já existia os árabes que sempre acreditaram em Dins. Dins. Dins seria a tradução de gênio, que mais se enquadra dentro da questão Exu e Pombagira. Então, assim, esses Dins, tá? Só pra senhora e pra quem tá me acompanhando entender, vêm junto com alguns Malays, alguns Malemis e Haussar, não todos, mas alguns que já tinham essa prática de invocar a força dos Dins. Então, a influência da magia, do pentagrama, e também da cultura árabe, está dentro dessa Quimbanda Malay, mas ela não se baseia no Alcorão, pelo contrário. Então, assim, dentro da nossa influência brasileira, portuguesa, nós temos também a influência árabe, pois os árabes já estavam lá em Portugal. E também, né, a palavra Al, ou seja, A-L, vem muito dentro do nosso português. Por exemplo, o alambique, o alface, o algaritmo, o algarismo, o algodão, a almofada, entre outras palavras que tem Al no começo, Al-guidar. Al-guidar. Entre outras palavras, são de contexto árabe. Então, o mundo árabe está num todo, tá? Então, essa fala de desqualificação de vertentes da Quimbanda, a senhora não tem propriedade, nem autoridade, nem tampouco discernimento do que realmente significa. Lembrando que a palavra Malê vem do Imalê, que é do Iroba, que aí sim significa muçulmano. Então, os Irobas traduziram a palavra Malê como Imalê para muçulmano. Só que a origem dessa palavra é Malame, Haussar, professor, senhor. Curte, comenta e compartilha. Parte 2.